Olá, pessoa! Tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui com ele. Vocês já conhecem, eu preciso apresentar, ou melhor, você se apresenta. Pra quem não conhece, Fred, Animal Ever, Fala Nação. E hoje eu estou aqui pra fazer umas perguntinhas pra você, senhor Fred. Vou até dar uma de Ash, né? O Ash coloca o boné pra trás. E vamos lá, eu estou com algumas perguntinhas, eu não te mandei as perguntas, eu falei que ia mandar pra você pensar na resposta, eu não mandei, agora você pensa agora e se ferra aí, velho. Vamos que vai, vamos que vai, vamos que vai. Como você se descreveria? Gato. Humilde, modesto. Pô, Deus, eu acho que eu sou um cara simples, velho. Simples. Independente do tamanho que eu estou, eu sempre me considero igual a todos. Eu acho que é isso. Qual é o seu maior desejo atualmente? Eu acho que o meu desejo atualmente é que meu livro dê muito certo, o segundo e o terceiro, finalizando a trilogia, fique tudo maravilhoso pra que eu possa continuar escrevendo mais. Eu estou com esse desejo atualmente. Existe algo que te desmotiva? O fato de não poder confrontar haters é algo que me desmotiva. Não o hater em si, mas o fato de eu não poder confrontar. Porque o hater, ele faz o hater comigo, mas eu não tenho como confrontar, porque não adianta que eu falo, ele não quer saber a minha opinião. Ele quer só hatear. Aí quando chega pessoalmente, quer tirar fotinho, né? Isso. É foda. Isso é algo que me desmotiva. Já caiu a ficha que você influencia muitas pessoas, e se sim, como que você lida com isso? Então, mano, caiu a ficha esses dias. Quando eu cheguei no lançamento do meu livro, achando que não vinha ninguém, foi uma multidão de centenas de pessoas, ontem aqui no Anime Friends também, centenas de pessoas me assistindo ali, agora está caindo a ficha ainda. Espero que eu faça algo bom por elas. Quanto tempo você demorou para escrever o primeiro livro? Porque desde que eu conheci o Fred, ele estava falando desse livro. Mas quanto tempo você demorou? Quando eu comecei mesmo a colocar as histórias em ordem, foi há dois anos atrás. Só que não foi ali que eu comecei a escrever mesmo. Até a editora me parabeniza, porque eu escrevi em tempo recorde. Eu, em cinco meses, foi quando eu realmente comecei a escrever, mas já tinha o mundo na minha cabeça, tá ligado? Ou seja, já tinha aquela preparação mental. E em cinco meses, eu finalizei o livro. Mas foi um ano e meio de preparação mental. Já tenho uma noção dos personagens, então, né? Esse cara aqui pode falar que é trabalho. Que é trabalho. Ah, vamos lá. Qual dos personagens do livro que mais se parece com você? Parece comigo, cara? Ah, tem algum que parece com você, vai. Tá, talvez o... Aqui, ó. Porque ele parece que é fraquinho, bobinho e tal, e no final não é tão bem assim. Ah. Talvez seja. E quem é o seu Red? Isso é segredo, isso é segredo. Se você não sabe o que a gente está falando, compra o livro do Fred que você vai descobrir. Se você pudesse mudar algo em seu passado, o que seria? Começaria no YouTube antes. Pô, e sabe o que eu penso? É a mesma coisa. Eu acho que quase todo mundo pensa isso. Porque quando eu assisti o PC Siqueira, primeira vez há, sei lá, sete, oito anos atrás, eu falei, pô, véi, eu queria começar no YouTube alguma coisa, só que eu fiquei adiando, 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 porque eu queria começar com algo já raciocinado certinho. Comecei com animes. Não arrependo, que tem dado muito certo. Mas talvez se eu tivesse começado naquela época, ou talvez poderia ser pior. Sim, sim. Mas é algo que eu sinto um certo arrependimento. Não, mas é algo que a gente só ia descobrir se tivesse oportunidade. Só ia descobrir se tivesse oportunidade de voltar no passado. Quem são as suas inspirações para criar conteúdo para o YouTube? Então, as minhas inspirações, na realidade, é o meu modo de falar. Eu tento ser um cara agitado, tipo o Cauê Moura. Ao mesmo tempo, eu quero ser um cara focado, fazendo vídeo direto, como o Felipe Neto. Ao mesmo tempo, eu quero ser um cara que faz as pessoas rirem, como o Luba. E eu tento fazer isso tudo, cara. Assim, eu formei o jeito Fred de ser. E hoje eu tenho o meu estilo único, mas eu me inspiro em dessas pessoas aí. Exceto as Fredices, isso é exclusividade. Fredices é exclusividade. Qual foi o maior perrengue que você passou relacionado ao YouTube? Eu acho que foi próximo dos 100 mil inscritos, que eu comecei a ficar muito confuso com o conteúdo do canal. Não sei se você lembra disso. Eu comecei a fazer mais vlog do que falar de anime. Comecei a fazer mais vídeos do zueiro do que falar de anime. Comecei a perder a característica de anime, virar outras coisas. E o meu público ficou confuso junto comigo, meus vídeos caíram, foi próximo dos 100 mil inscritos. E foi muito confuso. Até que eu lancei um vídeo sobre a coxina. Falei, não, já que eu vou voltar a falar de anime. Vou falar do personagem que eu mais gosto. E aí criou outro canal só pra zoeira, pro Cola Que É Noz. Isso. Aí eu acho que aí eu criei meu rumo. E nessa parte dos 100 mil inscritos... Foi uma confusão mental minha e não algo externo. Foi interno. E na vida pessoal? Meu maior perrengue na vida pessoal, eu acho que foi a... Deixa eu ver o que eu tenho pra trás. Há quatro anos e pouco... Há quatro anos e meio atrás, começou uma crise no país. E eu como projetista de estrutura metálica, eu acho que a crise chega em mim primeiro. Porque tem a questão do minério, a vale. Parando, vai parando a gente também. Então eu tive uma crise financeira. E eu tive que ralar no YouTube, eu mesmo tempo ralar no meu emprego, e não rolava grana. Eu achei que você tá muito sinistro, cara. Eu acho que essa foi a pior. Aí envolve tudo. Dinheiro envolve tudo, velho. Envolve casamento, envolve família, envolve você ser feliz ou não. Não que o dinheiro manda, mas o dinheiro tem influência. Eu acho engraçado o Fred falar isso, porque muita gente vê onde ele tá hoje e não sabe o que ele passou pra chegar onde ele chegou. Por isso que eu acho que é muito importante esse tipo de pergunta. A pessoa vê o castelo pronto, mas não vê as tijoladas que você tomou na cara pra pegar o tijolo e construir, né? E pra finalizar, porque você precisa correr pra pegar o voo, manda uma mensagem pra quem tá assistindo esse vídeo até o final. Você tem um sonho? Não espera achando que vai cair no seu colo, não, mano. Lute por ele, senão ele não vai chegar em você, não. E se inscreva no canal do Honório. Olha só, olha só. Deu até arrepiadinha aqui agora. Enfim, pessoas, muito obrigado a vocês que assistiram. Isso aqui foi uma semi-entrevista. Eu peguei algumas perguntinhas. Tinha mais vídeo pra gente gravar, só que aconteceu alguns perrengues aqui e a gente não conseguiu. E... Você não sabia dessa, né? Perrengue. Perrengue. Isso é boa, boa. Mas vai conhecer nas giras de São Paulo. Isso aqui vai ter que voltar mais vezes pra São Paulo, hein? Véi, amei. Vou ficar te esperando pra gente... São Paulo é foda. Virou riquinho de Starbucks agora. Tô gostando demais mesmo, cara. Muda pra cá. Impressionante. Muda pra cá. Só a minha mulher permitir. Vem junto, traz junto, simbora. Permitir, nossa, tá ligado? Manda em tudo, tá ligado? Eu sei. Eu sei bem o que é isso. Tá ali, a mulher que manda o Honório. Enfim, um beijo no coração. E, ó, o canal do Fred tá aí na descrição. São os dois canais, hein? Se inscreve lá. Tchau. Tchau. Tchau.